Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo! Hoje eu trago aqui uma dica de economia orgânica e natural para você não gastar mais dinheiro na farmácia, tá certo? Então para isso vocês vão precisar de uma panela Agora vocês vão precisar de 300 ml de água Vamos despejar aqui na panela E claro, se você gosta de conteúdo como esse já clica no botão aqui embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e também não perder nenhuma dica orgânica e natural aqui do nosso maravilhoso canal Outra coisa que vocês vão precisar agora é de uma laranja Pode ser qualquer laranja Porém a gente vai utilizar apenas as cascas Então ó Vocês vão descascar esta laranja Já me diga aí De qual país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço muito especial Hoje o abraço especial vai para toda a Grécia e também para toda a Espanha Muito obrigado por vocês serem meus inscritos Vamos continuar descascando esta laranja Você já vai ficar sabendo para que serve esta maravilhosa receita Desde que comecei a utilizar esta receita Eu não utilizo mais nenhum tipo de medicamento Agora o que vocês vão precisar é de Levedo de cerveja Levedo de cerveja você encontra em qualquer loja de produto natural É muito fácil de ser encontrado Então vocês vão pegar uma colher pequena Assim vocês vão utilizar uma colher pequena assim ó De levedo de cerveja Vão espalhar assim dessa maneira Depois que vocês colocaram o levedo de cerveja Vocês vão pegar cravos Vão pegar dez cravos Vamos espalhar aqui os cravos Agora vocês vão utilizar cinco folhas de louro Você pode utilizar as folhas de louro em natura Ou você pode utilizar elas secas Então você vai quebrá-las assim Vai cortá-las Pequenos pedaços Vai colocar também aqui Agora o que nós iremos utilizar É folhas de eucalipto Você também pode utilizar folhas de eucalipto em natura Ou folhas de eucalipto secas Vamos colocar em torno de cinco folhas de eucalipto Aqui Agora vocês vão mexer muito bem Agora nós iremos deixar fervendo Por aproximadamente 15 minutos Hoje neste vídeo vocês vão aprender Duas maneiras de como utilizar A casca da laranja Para benefícios para a sua saúde Então agora que começou a ferver Vamos mexer mais um pouco Agora os benefícios De tudo isso que você colocou aqui Já está saindo para a água Olha que maravilha Então depois de aproximadamente 15 minutos Nós podemos desligar o fogo Vai ficar assim Desta maneira Agora vocês tragam um outro recipiente E tragam uma peneira Pois vamos peneirar toda esta solução Agora vocês vão esperar esfriar Então depois que esfriou Você coloca em um copo Aí você me pergunta Josias O que é isso que você acabou de fazer? Pessoal esta receita que você acabou de fazer É um potente anti-inflamatório Natural e orgânico A base de casca de laranja Que vai eliminar qualquer tipo de inflamação Que você esteja neste exato momento Então nesta primeira receita Você vai utilizá-la Uma vez ao dia Quando você quiser retirar Qualquer tipo de inflamação No seu corpo Pode ser dor nas articulações Dor no joelho Dor nos pés Ou quando você se sentir cansado Cansada Ou também estressado Com dor no corpo Apenas um copo deste por dia Vai retirar esta inflamação Que você está neste exato momento Qual que é a segunda receita Como que você vai utilizar A segunda receita Utilizando casca de laranja A segunda forma Você vai espalhar pela sua casa Cascas de laranja Assim desta maneira De uma maneira simples Orgânica e fácil Você vai eliminar qualquer tipo de Mosca, mosquito, aranha Porque o odor que é a laranja O odor cítrico Que a laranja vai liberar Para o seu ambiente Vai eliminar qualquer tipo De pernilongo Moscas, mosquitos E também aracnídeos De uma forma muito simples Se você não quiser deixar Assim ó Na maçaneta Você pode espalhar pelos cantinhos Pedaços da casca da laranja Deste tipo assim Desse jeito Você não vai ter nem traça Aí na sua casa De uma maneira muito simples Você pode deixar aí No seu ambiente Por alguns minutos Depois disso Você pode retirar E então a casca Você pode jogar no lixo O cheiro que vai ficar No ambiente O cheiro da laranja O cheiro cítrico Vai eliminar qualquer tipo De inseto Aí da sua casa Então de uma maneira Muito simples e orgânica Você aprendeu Duas receitas mágicas Para o seu benefício Para você não precisar Mais gastar dinheiro Na farmácia Então se você gostou Já clica no botão Aí embaixo Para você fazer A sua inscrição No canal Porque aqui hoje Você aprendeu Um potente Anti-inflamatório E também um inseticida orgânico Utilizando apenas A casca da laranja Eu espero que vocês Tenham gostado Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau